Olá amigos, tudo bem? Ouçam agora o hino do clube do seu coração. Glórias, clube atlético mineiro, galo forte e vingador. Vencer, 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 este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, 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 pelos gramados do mundo pra vencer. Clube atlético mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube atlético mineiro, uma vez até morrer. Clube atlético mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube atlético mineiro, uma vez até morrer. Clube atlético mineiro, uma vez até morrer.